Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? E aí, você já baixou seu e-book sobre ciclo biológico e tilápia? Se não fez isso, faça! Eita! Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Vamos, permanecemos aqui, está na água zen do nosso amigo Gabriel, se alguém quiser pedir algum produto, o telefone é esse de baixo. Ô Gabriel, o que nós temos aí agora? Nós temos rã-touro. Pessoal, olha, rã-touro! Vamos fazer uma boa filmagem aqui, pessoal, dessas rãs. Ó que coisa bonita, aí você pode ver essas rãs embaixo. Ô Gabriel, são quantas rãs que tem aqui nesse saco aqui? Olha só, pessoal, a rã aí, ó. Nesse saco tem 10 rãs por 25 reais. 10 rãs por 25 reais! Você que gosta aí de criar rãs, você vai entrar em contato aqui com o nosso amigo Gabriel. Ô Gabriel, me diga o seguinte, elas também procuram aí? Como é o tamanho delas? Elas crescem mais do que isso? Como é que é? Elas são filhotes ainda, vão crescer bem mais do que isso. Ah! Vão ficar mais ou menos assim, ó. Isso! Desse tamanho para cima. Então é tudo alivinos? São, são bem filhotinhos. São filhotinhos aqui, ó, filhotinhos de rã, pessoal. Inclusive o rabinho delas caiu faz pouco tempo, elas eram girinos, agora já viraram rãzinhas, já. Então que coisa bonita, pessoal, muito bacana. E qual que é a alimentação para eles, Gabriel? Elas comem ração e também se alimentam de filhotinhos de frango, peixinhos mortos, peixes vivos também, elas se alimentam. Então vocês entenderam aí, ó, peixinhos pequenos, ração também, se alimenta muito bem. Olha que filmagem bonita. Você que gosta, você já sabe que agora você pode e sabe onde encontrar rãs, tá? Olha que bacana! Gabriel, tem mais algum cuidado especial que você queira falar sobre ela? É um animal que pula bastante, então é bom ter um lugar fechado com água e um lugar que ela possa ficar no seco também, para ela não se afogar. Então vocês entenderam aí, tá? O sapo ele pula bastante, tem que ser um lugar que tenha um pouco seco, tipo de um laguinho, tá? E que tenha parte seca e parte molhada. Então tá bom, pessoal. Se alguém é rã touro, rã touro aqui, pessoal. Então não esqueça, tá? Olha, quer a rã, você vai procurar nesse endereço por Gabriel, tá bom? Um grande abraço, pessoal. E que o já acabou, não esqueça de baixar o e-book, tá certo? E olha, estamos deixando também o questionário para você responder. Vai lá, colabora conosco, responde! E olha, vamos lá.